Oi, meu nome é Susani Dantas e hoje eu convido você, proprietário, a conhecer os diferenciais da Contém Soluções Imobiliárias como fotos profissionais e seu imóvel no YouTube. Confere a seguir. Bom dia, sou o Luiz da Contém Soluções Imobiliárias. Hoje eu vim apresentar para vocês esse ótimo apartamento. Pessoal, dá uma olhada que é apartamento bacana. Apartamento totalmente bem conservado. Bem localizado também. A localização aqui é bem tranquila, de fácil acesso. Então pessoal, não perca essa oportunidade, hein? Aqui temos a parte da cozinha. Temos bastantes móveis planejados. Todos os móveis são de qualidade. Temos um vidro bacana, dividindo a área de serviços. A área de serviços aqui, bem iluminada, bem ventilada. A parte da sala aqui é bem ampla. Top, hein? Aqui fora temos a varanda. Espaço bem aconchegante, bem tranquilo. O apartamento fica localizado aqui no Jaguari, pessoal. Temos bastantes escolas, ponto de ônibus, mercados. Tudo bem próximo. Aqui no corredor temos os quartos, o banheiro. Aqui do lado esquerdo temos o primeiro quarto. Temos mais móveis planejados. Esse piso do quarto é top, hein? Bem bonito. Aqui ao lado temos o banheiro. O banheiro aqui é completo. Top, hein? E por último temos o segundo quarto. Todas as paredes, o piso, estão em ótimo estado. Está tudo bem bacana. Os móveis também são de qualidade. Não corra para aproveitar, hein? Bom, pessoal, e é isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E para mais informações, entre no nosso site e agende uma visita conosco. Estaremos aguardando. Até mais! Tchau, 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 tchau.